A gente começa por Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirma que é favorável a limitação das delações premiadas aqui no país. A gente recebe a repórter Marília Ribeiro. Marília, Lira disse que esse tema tem apoio no Congresso. O projeto de lei já está na pauta da Câmara. Boa noite pra você e bem-vinda. Oi, Tiago. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Na Câmara dos Deputados, está pautado o pedido de requerimento de urgência para a votação do projeto que proíbe a validação de delação premiada e criminaliza a divulgação do conteúdo dos depoimentos. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, esse projeto agrada tanto a direita quanto a esquerda e o centro. Então, agrada a todos. A medida foi apresentada em 2016 pelo ex-deputado Vadir Damus naquela esteira da Operação Lava Jato. Já foram apessados neste mesmo projeto outros sete que tratam do mesmo tema. O último foi apresentado pelo deputado Luciano Amaral em 2023. E segundo o Arthur Lira, é pra esse projeto que o pedido de requerimento de urgência será votado nessa próxima semana. O pedido de requerimento de urgência, ele foi feito pelos parlamentares. O Luciano Amaral, do PV de Alagoas, Romero Rodrigues, do Podemos da Paraíba, Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, Altineu Cortez, do PL do Rio de Janeiro e Esnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas. Críticos falam que Arthur Lira só pautou esse projeto da delação por conta, pra ter apoio do PL, por conta das eleições que vai chegar aqui na Câmara dos Deputados no ano que vem. Mas segundo o deputado, segundo o Arthur Lira, isso não tem nada a ver, que ele sempre foi a favor deste projeto. Neste momento, esse projeto das delações, caso ele seja aprovado, ele não é retroativo. O que quer dizer que as delações que já foram homologadas, elas não podem ser anuladas. Então, para a próxima semana, Tiago, deve acontecer uma sessão de discussão primeiro, porque aqui dentro da Câmara, parlamentares vêm se articulando para que não seja votado esse pedido de requerimento de urgência nessa próxima semana. Então, vale a gente observar como é que vai acontecer aqui na Câmara dos Deputados nessa próxima semana, Tiago. Ficou pra semana que vem. Marília Ribeiro com as últimas informações da Câmara. Bom trabalho pra você. Até mais tarde. Vou chamar os nossos comentaristas nesta sexta-feira, a Dora Kramer, aqui nos estúdios, e também o Cristiano Vilela. Dora, boa noite pra você. Bem-vinda sempre. E como a Marília destacou, é um projeto que vem tramitando desde 2016. Não teve muita aceitação em algumas comissões, chegou até a ser rejeitado. Mas e agora? Esse projeto que vai sendo reavivado na Câmara sem essa validade retroativa. Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Pois é, a gente fica se perguntando, né? Por que agora, do nada, sem mais nem menos, uma coisa que estava lá rolando, tanta coisa pra resolver no Congresso? E aí, claro que vem a desconfiança a que a Marília se referiu, de que isso podia ser pra tentar favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas, como não é retroativo, não favoreceria. Por que que essa ideia veio? Porque se junta com aquela proposta que já está na Comissão de Constituição e Justiça para que se anistiem os condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. Mas, como isso é retroativo, não é retroativo, então não atingiria ninguém que estaria, digamos assim, na mira. Mas, aí sim, poderia criar, já se aprovado, né? Uma vacina para o futuro. Primeiro, porque um instrumento da delação que força, um instrumento forte do Ministério Público e da Polícia é justamente a pessoa estar presa, né? Não sei se isso é justo, é injusto, mas os delatores que a gente tem visto, desde que esse instrumento começou a fazer parte do nosso cotidiano e do noticiário político, é sempre a pessoa estar presa, não resiste, quer, enfim, sofre pressão da família e acaba falando. Então, a razão desse projeto, dessa proposta, é justamente essa. E, não por acaso, foi lá atrás apresentada pelo PT, que, então, na época, era o partido que estava aí na mira de investigadores. E, agora, as coisas se invertem. Vamos ver, de repente, pode acabar tudo numa grande ação corporativa, como aquelas que a gente vê muitas vezes. Bom, Cristiano Villela, boa noite para você. A gente sempre discutiu aqui na Jovem Pan a tentativa de se desqualificar de lações premiadas, principalmente no âmbito da Operação Lava Jato, como a Dora bem lembrou, aqui em 2016. De qualquer forma, e essa tentativa agora do Congresso de tentar ressuscitar essa matéria. O próprio presidente da Câmara, num bastidor, chega a dizer que a matéria como está não é perfeita, mas, de qualquer forma, ele vem se colocando favorável a isso. Bem-vindo, Villela. Pois é, Tiago. Uma boa noite a você, boa noite a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, a matéria, ela não é perfeita, mas ela atende os interesses de todo mundo. Você vê que ela atende aos interesses do segmento hoje mais próximo do governo, que já sofreu muito com delações premiadas, sentiu na pele em alguns escândalos do passado. Você tem o segmento mais próximo ao presidente Jair Bolsonaro, que é objeto de uma delação premiada. e você vê um contexto onde não me parece difícil a formação de maioria justamente para limitar a delação, o que representa evidente casuísmo. Eu vejo que é interessante, é importante se discutir algumas limitações. A delação premiada, em algumas vezes, já foi utilizada de uma forma muito ruim no Brasil. Agora, eu vejo que uma coisa é você criar regras, mecanismos de aperfeiçoamento. Outra coisa é virar um trem da alegria como esse que se está tentando fazer em Brasília. Realmente, nesse sentido, ela vem a atender interesse político e, pelo andar da carruagem, esse interesse político tem uma grande maioria. Agora, Vilela, para você ainda, uma pergunta totalmente leiga. Se não tem mais delação premiada ou se a delação premiada é restrita, isso coíbe o mal feito ou não? Olha, eu vejo que continua coibindo a delação premiada, ela é um instrumento importante. Agora, ela não pode ser utilizada aleatoriamente, sem prova, que é o que a lei determina, e ela também não pode ser usada como uma forma de se forçar o réu a criar, a inventar histórias, inventar factóides. Então, no exemplo do que a Dora colocou, a pessoa está presa, a família naquela comoção toda, a pessoa eventualmente fala uma frase de efeito, ganha a manchete dos jornais e só depois de dois ou três anos é que vê que tudo aquilo era mentira. Então, é importante, sim, que tenha regramentos sólidos, que seja aperfeiçoado o mecanismo. Agora, nada desse trem da alegria que está sendo tentado fazer em Brasília.